Querido povo de Deus, hoje celebramos o aniversário de nossa querida cidade Celebramos o aniversário de Curitiba sob a proteção de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais E peçamos que Nossa Senhora da Luz abençoe esta cidade onde temos a Arquidiocese Onde a sede de toda a obra evangelizar, quem está em casa está vendo as imagens da Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais A igreja mãe de toda a Arquidiocese, de onde emana luz para as nossas ruas, vielas, bairros e para todo o Brasil pela TV evangelizar Filhos queridos, é com grande alegria nesse dia e eu dizia, fruto do trabalho, do esforço de pessoas que colaboram E as vezes se perguntam, com o que eu estou colaborando uma obra eminentemente social Ela é benfeitora nacional, a obra evangelizar por natureza Oferecendo programação de rádio gratuitamente Inclusive, quero dizer que agora você pode baixar o aplicativo do rádio, muita gente já tem Mas se surpreenda, porque ao lado da programação da rádio AM Tem um pequeno ícone, rede evangelizar Porque nós temos agora a programação da AM E já está no ar uma programação de rede para todo o Brasil Só música católica Isso mesmo, você pode deixar tocar Claro, vai ter o programa Experiência de Deus Vai ter o programa da Santa Echagas Mas é uma rede católica Ontem eu estive em Aparecida Vocês viram a reunião Estive muitos dias Passei por Belo Horizonte, meu abraço a Belo Horizonte Uma sessão esgotou, a segunda sessão esgotou Três sessões num dia só De palestra, oração Depois Uberlândia, a primeira sessou A segunda sessou E depois Campinas E fui a reunião da RCR Rede Católica de Rádio Onde fomos anunciar também Essa rede que já nasceu Se você tem celular Coloca lá no aplicativo Você tem 24 horas de música católica Nós temos uma boa música E hoje com grande alegria Mais um passo Daqueles que ajudam Você fala, meu Deus A gente não vê Mas está sendo feito TV Evangelizar em Parintins, Amazonas Vamos dar uma salva de palmas A partir de agora Eles acompanham pelo canal 29 Você vê quanta coisa boa a gente está vivendo Gente E hoje Provérbios Quem acompanhou o programa hoje? Gente do céu Perdeu? Cinco horas da tarde Se não dez horas da noite Provérbios dizia assim Alguns animais Que nos surpreendem Se não me engano Capítulo Alguém depois pega o texto Para mim Mas não precisa Eu vou lembrar É Provérbios que diz assim A formiga Fraca Porém Trabalha no verão A ratazana Tem todas as suas fragilidades Mas ela mora Na rocha O gafanhoto Não tem rei Mas trabalha em equipe E tem mais um A lagartixa Que você pega com a mão Mas ela entra pelas frestas Até nos palácios reais Está na Bíblia isso? Oh meu filho A Bíblia é uma maravilha É uma benção Depois um outro pensamento São coisas que a gente Pensa que não existe Se você bate leite Vira manteiga Se você aperta o nariz Sangra Se você aperta a ira Gera briga Olha cada ensinamento Não é da gente ficar boquiaberto E falar meu Deus Depois eu digo o texto Para você ler em casa Não estou fugindo do Evangelho Eu só estou Partilhando com vocês Os momentos bons Que estamos vivendo Uma rede de música católica Uma Mais uma rádio E já os frutos De Nossa Senhora do Carmo Abençoa Aparecendo Nós estamos Às vésperas De celebrar O nosso retiro Motivo Que já traz pessoas Aqui que já chegaram Pasmem São Luís Maranhão Gente que está aqui Para o retiro De Recife Pessoas que estão aqui Cadê a salva de palmas De Caruaru De Brasília De Brasília De Fortaleza De Florianópolis Creio que vão ficar muitos Para o retiro E hoje à noite Nós temos o Rede Vida Evangeliza Com um cantor Depois eu Eu esqueço o nome Gente Jane Herondia Do tempo de vocês Né? Vamos ter um stand-up Católico E o tema Atleta da fé E me puseram Para fazer uma escalada Numa parede Que tremedeira Tudo isso hoje Isso mostra Que nós somos Uma igreja viva Atuante Nós estamos Em plena quaresma Em meio a tudo isso Nós somos Tudo isso deve Nos mostrar O grande poder De Deus Como Deus Vai agindo No meio de uma crise Terrível Que o Brasil Está vivendo Quando a gente quer A gente faz Quando a gente se une Nós somos fortes Quando nós somos Coesos em Deus Nós vencemos Muitas batalhas É isso que me passa Tudo isso que eu contei Mas como uma partilha Desses momentos Que estamos vivendo Ontem Inclusive Também encontro Com os padres Cantores Eu não gosto Desse termo Estava Padre Zezinho E tantos outros Padre Joãozinho Padres que comunicam Pela música Em Aparecida A gente vê Como no meio De tudo isso Como nós somos Fortes Gente Como a igreja católica É pujante E como o Espírito Santo Vai suscitando O seu jeito Volto a dizer Numa crise Que estamos vivendo Olha Como se cada um Colaborando Como associado Quanta coisa A gente faz Jesus No Evangelho De hoje Em plena Quaresma Ele vem dizer Meu Pai Trabalha Trabalha Sempre Portanto Também eu trabalho Essa frase Vem num contexto Que Jesus Era muito criticado Por trabalhar No sábado Sabemos Que os judeus Eles guardam Muito o sábado Shabbat Trabalha Não trabalha Quem vai A terra santa Esse ano De novo Você pega Uma cesta Para o sábado Nem o elevador Se toca Nem aperta O botão Do elevador Eles são Programados De parar Em andar E andar Porque nada Que dá faísca Pode ser feito Tudo é comida fria Até hoje Tanto que tem Dois elevadores Um marcando Quem foi comigo Viu Que é dos judeus E um que a gente Pode apertar No tempo De Jesus Então imagina Não tinha elevador Mas as regras Eram muito mais sérias Nesse contexto Imagina Jesus Trabalhar no sábado Era um motivo De escândalo Ele era judeu Não esqueçamos disso Por isso Jesus Uma das razões Que causava Muito escândalo E por que Jesus Trabalhava no sábado Alguém poderia dizer Não podia Jesus Fazer a cura Em outros dias Por que Que tinha que ser No sábado Ele queria Confusão Tinha um motivo Porque enquanto Os judeus Imaginavam Que a obra Da criação Tinha terminado Enquanto Jesus Fez o mundo E descansou No sétimo dia Jesus Quer dar a ideia Primeiro Descansou Mas não Terminou A criação Não está Terminada Segundo Só ele Podia Trabalhar no sábado Porque ele Na consciência Que tinha de ser O filho de Deus A consciência Que ele tinha de ser O Messias Ao trabalhar No sábado Ele mostrava Que ele Estava Elaborando Fazendo Uma nova Criação Recriando O homem A imagem Semelhança De Deus Na sua Proposta Por isso Ele diz Meu pai Trabalha sempre Por isso Eu trabalho Nesse contexto Em torno De Jesus Decidem Matá-lo Mas por causa Disso Gente Não é pouco Não É muito Como pode Primeiro Blasfemo Se dizer Se dizer que És Deus Sendo O homem Como pode Dizer que É Deus Segundo O próprio Deus Viria Quebrar A lei Do antigo Testamento É mesma Coisa Que agora Qualquer mudança Que o Papa Faz Dá um Exemplo Fala Da possibilidade De diaconisas Nossa Treme Parece que Vai cair o mundo Levanta A possibilidade Da ordenação De homens Casados Meu Deus Do céu Mesma coisa Qualquer Mudança E olha Nós estamos Com o Papa Profético Mas muito Sensato A igreja Tem que caminhar As pessoas Se revoltam Não concordam Não aceitam Não isso Não aquilo Se coloca No tempo De Jesus Ele sendo Deus Fazendo mudanças Naquilo que Para eles Era uma lei Cristalizada Imutável Jamais Poderia tirar Uma vírgula Chega Jesus Com uma visão Aberta E diz E diz Não foi o homem Feito para o sábado Mas o sábado Para o homem Ele coloca como centro A pessoa humana A pessoa humana Ainda no evangelho Dizendo o pai Não veio para julgar Nem eu vim para julgar Eu vim para anunciar As pessoas É que se condenam Olha que impressionante Olha a misericórdia Olha a misericórdia de Deus Olha como Ele traz Essa novidade Tão Não é que Deus Fica condenando Escrevendo no livro Inferno Céu Inferno Céu Vai Volta Vai Como se Deus Agisse Arbitrariamente Não Nem o filho Diz que o filho Veio para julgar Mas dentro do contexto Que Jesus vim Eu vim para salvar As pessoas Que não aceitando A mensagem de Jesus Se autocondena Ao negar Jesus Você nega o pai Aí eu pergunto Como que nós estamos Com a nossa fé Como que nós estamos Com o nosso Discipulado Nós estamos Apegados Em regrinhas Ou no bem maior Estamos compreendendo A dimensão De Jesus Cristo Que veio para Resgatar Curar Converter Trazer Vida nova Será que estamos Entendendo Que A nossa Aceitação De Jesus Passa por uma Conversão Interior É muito Difícil Mas é um Processo Quero voltar Se não me engano Ontem Ou antes de ontem Jesus foi Acho que foi Segunda Jesus Chegou na Ovelha No pórtico Das ovelhas E encontrou Um homem Que estava Trinta e oito Anos Do lado Foi ontem Ontem Dois Dois Pensamentos Me vem E quero Fazer Essa Lembrança Primeiro Jesus Chega Para ele E diz Você quer Ser curado É senhor Eu estou Aqui Ninguém Me leva Mas Precisaria Alguém Para levá-lo Não está Aí Um Acomodar-se Eu quero Mas não vou Trinta e oito Anos Eu diria Na nossa Conversão Todo lado Da piscina Todo lado Para ser Curado A possibilidade Está aqui E eu fico Trinta e oito Anos Parado Será que Nós não estamos Fazendo o mesmo A nossa Devoção A nossa Senhora Hoje Tão Forte Não só Hoje Como sempre Mãe Me ajude Tá filho Eu te ajudo Vai Não consigo Vai caramba Segundo De novo Me vem O mesmo Texto Jesus Disse Você Quer Toma Tua Maca E vai Embora Por que Jesus Diria Isso Por que Que ele Foi Lembrar Da Maca Deixa Maca Ali Vai Não Pega Tua Maca E vai Não Entendi Pag A Maca Fez Parte Da Vida Dele Durante Trinta e Oito Anos Filho Pega Tua História E vai Pega O que é Teu Não tem Como a gente Apagar o Passado Não tem Como a gente Esquecer O que Fomos Não dá Para Passar Borracha E dizer Que não Aconteceu Aconteceu Sim Trinta e Oito Anos Aquele Homem Ficou Naquela Maca E Jesus Disse Pega O que é Teu Mas Levanta E anda O senhor Dizendo Para mim Para você Primeiro Sai Da Preguiça Sai Segundo Com o Que você Tem Do Jeito Que você Quer Levanta E anda Com a tua Maca Que nossa Senhora Nos ajude A ter Esse movimento Interno Como eu Disse O pai Trabalha Sempre Portanto Também Eu trabalho Disse Jesus Amém